Opa, fala aí galera, beleza? Aqui fala o Marcos e trazendo hoje pra vocês aqui um vídeo de Apex Legends em que eu gostaria de comentar com vocês aqui sobre a minha melhor configuração, a configuração que eu melhor me adaptei no momento, até o momento, nesse game. E muito mais do que somente pegar uma configuração aqui e mostrar pra vocês, eu gostaria de explicar pra vocês porque que eu uso cada coisa. Vocês conseguem fazer modificações a partir disso, né? Conseguem aí definir o que que vocês acham melhor ou não. Então eu vou passar pra vocês um modelo bacana aqui de configurações, explicar o porquê que eu uso. E eu acho sinceramente que essas configurações aqui, principalmente sensibilidade de vídeo, ajudam bastante aí no combate pro inimigo. E também até mesmo a avistar o inimigo, né? Como por exemplo a opção de vídeo lá do FOV e tal. Você consegue ver um campo de visão maior. Mas enfim, eu vou mostrar pra vocês aqui as minhas configurações, explicar o porquê que eu uso cada coisa. Vou começar aqui por jogabilidade, tá? Estilo de tela de interação, galera, que eu deixo no padrão. Isso daqui vem padrão já, tá? Ele basicamente diz aqui que exibe mais ou menos informações sobre armas e itens no chão. Eu acho interessante saber lidar com isso desde o começo no game. Com a quantidade de informações que o jogo dá pra você a respeito da arma que tá no chão. Ou qualquer coisa do tipo. Deixo padrão. Dicas de botões. Às vezes o jogo dá umas dicas aí na interface, né? No HUD ali. Então eu deixo isso aqui também ativado. Indicação de disparos na mira, tá? Ele basicamente exibe um indicador na mira quando você dá dano no seu inimigo. E isso daqui eu deixei de padrão um X com ícone de escudo, tá bom? Acho que eu não mexi em nada. E aqui começa, né? Número de dano. Galera, o que é esse número de dano? A própria descrição diz ali. Exibe números acima do oponente ao causar dano. Um dano ali que você deu no seu inimigo. Você acertou três tiros e ele vai mostrar um númerozinho ali com o número de dano que você deu nele. Eu deixo aqui no acumulado porque ele exibe, como exatamente ele diz, exibe o valor combinado de todo o dano causado em um curto espaço de tempo. Por que eu prefiro assim? Porque basicamente você consegue saber quanto de fato você deu de dano no inimigo. Se você deu muito dano, se você deu pouco dano, se você pode ir com a arma que está com menos munição, será que dá para matar ele? Então dá para você ter uma ideia ali do quanto você acertou o seu inimigo no jogo, tá? Eu acho interessante deixar no acumulado, tá? Eu pelo menos prefiro e fica aí minha dica, tá? E galera, aqui em opacidade da marcação, logo aqui abaixo de número de dano, né? Eu deixo aqui a marcação, eu deixo no padrão, que é quando você exatamente marca ali no mapa algum ponto, né? Você viu um inimigo aí você vai lá e marca. Então é basicamente isso daqui. Nessa opção aqui, exibe o Oblituário de Eliminações dos Jogadores, né? É o feed basicamente ali de quem morreu e quem matou. Então eu deixo tudo aqui ativado para saber quem morreu, quem matou, coisa assim. Se às vezes tem um aliado meu ali que matou algum amigo meu, né? O cara do meu time ali que matou alguém. E eu gosto de saber ali se, sei lá, às vezes o cara já matou o cara, não deu nem tempo dele falar que matou. Eu já sei que ele matou dois ou que ele morreu. Então eu tenho a noção bacana por isso aqui de movimentação também, né? Indicação de disparos inimigos. É o tipo de seta que será exibida ao sofrer dano. Eu deixo aqui no 3D, vem padrão assim. Modo Streamer eu deixo desativado, né? E compartilhar dados de uso eu também desativei. Em controle também é interessante. Eu não mexer aqui em nenhuma designação do botão, tá? Eu não achei, assim, necessário isso porque Pelo que eu testei até agora, o jogo em si, tá? Tanto no PC, tanto no PS4 que eu já testei. Eu notei que o jogo já oferece pra gente um esquema de botões interessante. Não é difícil manusear. Pode ser que mais pra frente surja alguma opção interessante Ou algum aceitinho que você possa fazer apertando um botão rápido no controle. E fique mais interessante. Mas pelo menos em um momento eu não vi nada interessante aí pra fazer com essa designação de botão. Se tiver eu trago aqui pra vocês, tá? Layout de controle, então, fica padrão. E o botão de interagir e carregar também não mexe em nada. Botão de agachar, galera. Por que que tá alternar aqui? É porque pra agachar, eu aperto, por exemplo, um botão. Eu agachei e eu não tenho que manter esse botão, né? Essa opção aqui seria basicamente pra você manter. Tem que manter, ó, tá vendo? Você teria que manter o botão pra você levantar novamente, né? E o botão de mira, a mesma coisa. Você apertou o botão pra mirar, soltou, ele já não tá mirando mais. Eu acho bem mais prático assim, né? No alternar e aqui no manter, tá? Eu fico basicamente assim de padrão. Eu realmente não mexi nisso aqui. Eu acho melhor, mais interessante. Sensibilidade. No caso, sensibilidade aqui, galera, se refere à sensibilidade do soldado mexer de um lado pro outro, tá? Isso na visão sem puxar a mira da arma. Eu uso aqui a 4 e a sensibilidade mirando, que é a sensibilidade de quando você puxa mesmo o ADS da arma, né? Quando você vê a mira da arma, e tá até escrito, né? A velocidade da câmera quando você tá mirando. Eu uso aqui no muito alto e foi a que eu melhor me adaptei. Isso porque no meu controle, por exemplo, eu uso o extensor de analógico, que melhora a precisão aqui. Eu já até comentei sobre isso em outros vídeos. E eu deixo aqui no 5 um pouquinho mais alto, né? O jogo até considera muito alto. Curva de resposta. Tem clássica, estável, mira precisa e linear. Eu testei todas essas configurações aqui. E galera, basicamente o que que difere, ó, essas opções aqui de linha alta, velocidade, estável. Eu uso na clássica. E porque eu cheguei a testar em outras configurações. Mas eu acho que é só realmente pra quem já tá muito bom aí de mira no jogo. Tá com a mira bacana. Porque eu achei bem incontrolável, tá? Testando aqui em mira precisa ou clássica. O próprio jogo diz aqui, eu vou dar uma dica pra você. De que a mira precisa é especializada para ajustes pequenos e graduais, né? Se você tá com uma sniper ou coisa do tipo. Alta velocidade, respostas rápidas para quem tem mão firme, para quem tem mira boa aí. Então, eu sinceramente não consegui jogar bem com isso aqui. Eu posso testar depois aí, talvez com o tempo, né? Melhorando a minha mira, eu consiga dar um feedback melhor pra vocês. Mas, por enquanto, a melhor opção que eu encontrei foi a clássica aí. Pelo menos no meu caso. Isso é bem pessoal. Você pode testar essas configurações. Mas eu, de começo, não consegui jogar nada com essa mira clássica. Zona morta do olhar. Eu também deixei padrão aqui na pequena. Área morta de movimento. Também deixei padrão pequeno aqui. Visão invertida, não. E vibração também não. Porque atrapalha, né? Eu sinto que atrapalha um pouco. Porque quando você pula de um dos locais, o controle vibra. Então, em várias situações, o controle vai vibrar. E eu não acho nada interessante. Galera, na opção aqui de vídeo, de campo de visão. Isso aqui é interessante eu comentar. Por conta do seguinte. Quando você aumenta o campo de visão. Por exemplo, se eu botar aqui no 110. O jogo vem em 70. Tá aqui no 110, por exemplo. Eu uso no 90. Vocês podem ver que eu tô exatamente no meio, né? Você consegue ver melhor o campo de visão. Você consegue ver melhor no entorno. O jogo meio que... É como se você estivesse usando uma câmera normal. E depois você botasse uma GoPro em cima da cabeça do... Uma câmera esportiva qualquer, né? Em cima da cabeça do soldado. Você consegue ver melhor o seu entorno. Tá bom? Mas não aumentem muito essa opção aqui. Como o próprio jogo avisa, velho. Se você, ó. Configurar essa opção. Acima de 70 pode prejudicar o desempenho. Ou causar problemas gráficos. Isso porque deve pesar mais pra placa de vídeo do PS4. Ou do seu PC. Então, por conta disso. Eu não recomendaria que vocês usem essa opção aqui muito alta, né? Ela provavelmente vai dar algumas quedas de FPS. Ou o jogo vai, como aqui o menu diz, né? Vai causar problemas gráficos. Porque ele provavelmente vai diminuir a resolução. Pra conseguir manter uma boa taxa de quadros. Modo daltonismo eu deixo desativado. E no áudio eu deixo o volume da música desativado, tá? E é opção pessoal aqui. Eu acho que... Não curto muito. Não é que eu acho que atrapalha. Mas eu realmente não curto. Então eu deixo aqui no zero, tá? E no geral tudo sem, normalmente. Então basicamente de momento é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero ter sido claro. Apesar de não termos muitas opções no jogo quanto a configuração. Então se você curtiu o vídeo, deixa um like. Se inscreve no canal. E ativa o sininho aí. E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. E valeu!